Eu sinto, acima de tudo, que é um projeto disruptivo para a sociedade. Os alunos nas aulas conseguem aprender alguma coisa, mas normalmente é no mercado de trabalho. E isto é uma proximidade que vocês têm ao mercado de trabalho e ver o Regi, ver os miúdos todos envolvidos nisto, sem um professor estar ali a dizer carrega neste botão, sem sombra de dúvida, é disruptivo. Então, parabéns por isso. Acho que a organização, como disse há um bocado, é de uma excelência, estamos a falar de miúdos do décimo ou décimo segundo ano no curso profissional, miúdos que ainda não têm, muitos deles, aquela autoestima e segurança para um trabalho deste, e estarem envolvidos e terem a coragem de assumir uma Regi, uma Câmara, estarem a fazer entrevistas aos oradores, é algo muito surpreendente. Fiquei surpreendido e estão todos de parabéns, principalmente os alunos.